Fala galera, vocês não vão acreditar, na Imobiliária Borba entrou hoje, o imóvel saiu do forno agora gente, olha que coisa linda 175 somente na Imobiliária Borba com documentação paga pela construtora, região alta, livre de alagamento, rua pavimentada acabamento excepcional, corre pra cá, liga pra nossa equipe que a gente vai estar aguardando vocês pra vir conhecer esse imóvel abraço galera, aguardamos vocês